Agora, elas, luvas. Excelente! A conversão tá acirrada aí. Quem vai ganhar, menino ou menina? Eu tô ganhando! Líquinha já tá com 2, 4, 6 estrelas. Carinha já tá com 2, 4, 6, 8 estrelas. Eu também! Vamos nessa pra cá, quem vai ganhar? Livro, 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 livro. Livro, livro, livro. Paint. Sapatos. Paint. Sandália, filho. Sandália. Muito bem! Ih, acho que a clarinha ganhou, hein? Sandália. Paint. 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 Ih! Também ganhei! Perfeito! Perfeito! Você é 10! Uau! Até a próxima! Eeeeh! Eeeeh! Eeeeh, Juaninha!